Fala nação churrasqueira, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Emiliano do canal Santo Churrasco e hoje a gente vai fazer varal E aí que o Emiliano trouxe frangos cada um com tempero diferente Sim, cada um tempero diferente, nacionalidade diferente temos aqui um sul-americano Nossa, até a nacionalidade? Até a nacionalidade, porque é um tempero asiático mais apegado a gengibre, shoyu O que você colocou nesse frango aqui? Nesse primeiro a gente deu uma separada na pele Você solta então aqui? Sim, solta um pouco a pele aqui pra fixar os temperos de uma forma melhor Soltar isso aqui, tá gente? Exatamente Passar um gão Enfia todo o tempero aí, que é aí que pega bem, né? Exato Shoyu, gengibre, alho Esse primeiro Esse sul-americano, claro, chimichurri, não pode faltar Então tem receitas de chimichurri aí no canal da Larica No canal Santo Churrasco Gente, agora vamos pro frango Que vamos fazer com, primeiramente, shoyu, gengibre e alho Tá? Primeira coisa que tem que fazer Então, delicadamente, bem devagar Dá uma separada aqui na pele Tá? Vai enfiando a mão assim devagar Com muita delicadeza Para o tempero também chegar a essas partes Bastante shoyu Jogar o potinho inteiro Dentro Essas partes que a gente abriu Pode colocar aqui dentro também A gente tá jogando o gengibre Misturando com alho Suco de 3 laranjas Mão sempre lavada, viu? Açúcar Tem dinheiro com açúcar aí Se você tiver mel, também serve E aqui vamos aguardar com uma consistência Um pouco mais espessa Um pouco mais grossa Fogo baixo Aproximadamente uns 10 minutos Agora também jogar um pouquinho de pimenta Dez de moça Vamos misturar daqui E agora, pessoal Chegamos no último franguinho Primeira coisa que a gente vai fazer É o molho chimichurri Já tem algumas receitas no canal da Larica No meu canal Pode dar uma olhada lá Agora é só colocar o chimichurri Aqui no franguinho Sejam generosos Vou colocar aí embaixo Aqui na pele também Além disso Nosso varal tá bem recheado, né? A gente vai fazer um prime Aqui, ó Um ribeye com osso Essa carne aqui veio lá da Casa de Carnes Majestade O Alisson mandou pra gente Essa belezura aqui E a gente também vai pendurar lá no varal Além disso, a gente vai fazer um short rib suíno E eu só vou temperar com sal mesmo No máximo, fazer um rub pro porco Porque pra carne de porco eu prefiro Abacaxi também Vamos fazer um temperinho Mas depois que as carnes Sobre isso ou nem pra lá A gente explica pra vocês o passo a passo Vamos lá? Bora lá Bora Bom, vamos deixar aqui Temperatura aí 20 segundos de mão 20 segundos assim Mais ou menos Acho bom Fogo lento, fogo baixo Agora a gente espera Dar uma dourada Enfim, cozinhar Exatamente Tudo no visual Tudo no sensorial Não tem como a gente falar tempo Cada churrasqueira tem o seu tempo Como eu digo Exatamente E a gente vai vendo E vai mostrando pra vocês o resultado Pro suíno Eu decidi fazer um rub Com páprica Pimenta do reino Sal e açúcar Bem básico Pra dar uma corzinha também E agora a gente vai fazer um abacaxi Estilo de sobremesa aí pro pessoal Vou tirar a casca E depois gengibre Um pouco de páprica E açúcar E nada disso seria possível Sem a ajuda da JB Parrilhas Fogo de Chão Que mandou todo esse equipamento pra gente Vocês podem ver aí Tem a parrilha de chão Tem o varal Tem o espeto de chão Espeto de costela Espeto de leitão Os caras capricharam Bem pessoal Passou uma hora E agora vamos começar a pincelar aqui o nosso frango O frango asiático aqui Olha a cor que fica Fora a explosão de sabores Quando todo mundo experimentar aí Vai ser sensacional Certamente vai surpreender todos os convidados Bem, esse molho aqui gente Vocês já vão ver aí no vídeo No detalhe Suco de laranja Pimenta Pode ser mel Na ausência de mel Açúcar Beleza? Vamos tirar o ancho Porque ele já deu uma defumada Tá belíssimo, né? Sim Um minuto de cada lado aí Mais ou menos Dois minutos Rapidinho Rapidinho Fazer um dirt também Bora Vai ficar legal Bem pessoal Então é isso aí Já tiramos Fizemos o dirt steak Tiramos a carne Olha que beleza que tá Bem, agora é só cortar Tá meio quente Quem que fica com a melhor parte? Damos as ladies first? Com certeza Olha só Hum, que ponto, hein? Finalizar Com uma florzinha de sal E ir pra parte boa da história? Vamos lá Saúde? Oi Saúde Muito bom Crostinha boa, hein? Uhum Delícia Sensacional E esse é o frango Com molhoria em tal Que o Emiliano Temperou pra gente Começamos a uma e meia da tarde Agora são nove horas da noite Estamos agora com chuva Já colocamos lona Pra não apagar o fogo Já passamos por tudo aqui Hum O tempero tá delicioso Agora é a vez do ancho suíno Hum Olha a suculência Desse ancho E vamos ver como é que ficou esse tempero, né? Hum Tá desmanchando, ó Já tô até sem óculos Não consigo nem mais enxergar Tanta gordura no óculos Que eu já desisti Então é isso aí, pessoal Pra quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha com a galera Não esquece de ativar o sininho E se inscrever nas redes sociais Aqui no canal Santo Churrasco Deixar aqui pra vocês também Legal, muito obrigado Bastante churrasco também Várias receitas Bem, eu agradeço o convite aí pra vocês também Muito obrigado Estamos esperando ele lá, hein? Sim, a gente vai Vai convidar vocês aí também pro canal E é isso aí Até a próxima Grande abraço Até mais Tchau, tchau Tchau